Teve um período da minha vida que eu tava muito emotivo. Toda música que eu escutava juntava um Eu Te Amo e eu já chorava. E as músicas dele, as letras são muito lindas, muito fortes. Tinha muito a ver comigo, que era pra jovem. Mas eu conheci ele umas duas vezes, graças a isso que eu falei que era fã dele. Aí quando eu fui jogar no Santos, levaram ele lá pra fazer uma entrevista. Depois eu fui num programa de televisão, aí levaram ele de surpresa também. Encontrava com ele nos aeroportos, ele também falava muito bem de mim. Eu não tinha uma proximidade, mas mais pelas letras. Porque ele cantava com a alma, com o coração, do jeito que eu também achava que devia praticar o meu esporte. Isso aí tem uma explicação óbvia, mas era um cara que eu admirava. Mas nem sabia, assim, dos problemas que ele tinha também, da depressão, uso excessivo de álcool, drogas. Essas coisas aí que a gente, do ídolo a gente só vê as coisas boas.